Na sua opinião, de acordo com seus estudos, qual foi a grande contribuição da reforma protestante? Não apenas para a igreja, mas para o mundo de forma geral. Certo, eu confio muito em método. Humanamente falando, eu confio muito em método. E a reforma foi uma mudança seríssima de metodologia, ou, não é bem isso que eu estou dizendo, mas algo próximo disso, é o que o Doyle, o Júlio, que já faleceu há muitos anos, ele que escreveu uma grande obra sobre o conhecimento de Deus em Calvino. Uma obra que publicou no final dos anos 50 e isso dos anos 60. Ele fala que a reforma foi um movimento hermenêutico. É uma tese parecida com o J.G. Meitem, o cristianismo e o liberalismo. Eu creio que a reforma, além disso, foi uma mudança de referencial, ou como eu gosto de chamar, de quadro de referência. Porque quando você muda a maneira de olhar a realidade, os efeitos disso são longínquos, porque você não tem o controle dos efeitos disso. Então, eu posso ensinar para você que este, esta pecinha aqui do mouse, ela deve ficar aqui, ao invés de aqui. Tá, muito bem. Legal, aprendi a mão. Essa pecinha é sempre aqui, aprendi e tal. Mas é só isso. Se você começa a aprender a ver a realidade dentro de um outro prisma, que eu gosto de chamar de quadro de referência, ou usando a figura de Calvino, dos óculos. Isso muda tudo, onde você colocar a sua mão, porque você vai olhar a ciência diferente, a filosofia diferente, a teologia diferente, a vida diferente, a educação dos seus filhos, o seu trabalho, a eternidade. Então, para mim, a grande contribuição, quer dizer, uma das grandes, a primeira delas, é desfocar você de uma perspectiva e mostrar uma outra. E esta outra, ela procura ser bastante exaustiva, que é olhar a realidade a partir da palavra de Deus. Então, isso é algo que não tem preço, não há como avaliar a amplitude disso. Porque nós experimentamos isso, então você é um cristão, é um reformado, mas você não ser acabado no sentido de que tudo que você tem, você olha pelas escrituras, não. Você vai aprendendo, você é um jovem, vai namorar e nunca pensou em namoro, e que a teologia reformada tem a ver com namoro, tem a ver com noivado, com casamento. Então, você vai aprendendo com a educação dos filhos, você é uma sociedade civil, como é que você vai se comportar. Então, essas coisas vão se desenvolvendo, porque não há respostas absolutas para tudo. Porque eu digo que a teologia reformada, ela não se constitui de cinco pontos, nem de 500. É uma mentalidade. Cinco pontos é um pouco. Dez pontos, 50 pontos, esses pontos podem estar envolvidos. Mas é uma forma de ver a vida e atuar nesta sociedade onde Deus nos colocou. Isso, eu acho esplendoroso, como a teologia reformada, ela é, ou pode ser, libertadora. Libertadora. Agora, adquirir uma mentalidade reformada é muito difícil. No Brasil, por exemplo, nós somos presidencialistas por cultura. Nosso forte aqui é coronalismo, é a palavra mais estadunidense. O coronel. Coronelismo. A nossa cultura é episcopal. Então, você é reformado, é calvinista, até brinco de três, quatro pontos e tal, mas a sua mentalidade não é reformada. Isso é terrível. E, às vezes, é o contrário. Graças a Deus, você pode ser um irmão, irmão mesmo, estou falando politicamente correto, um irmão metodista, um irmão assembleano. Mas, lá no fundo, você tem angústias, mas você não sabe que a sua mentalidade é reformada. Você está com a teologia que está se incomodando, mas você não sabe bem o que é, mas você tem uma concepção de vida. Então, essa concepção de vida que eu acho mais fundamental e, como eu digo, eu aprendo, tento aprender isso porque eu não fui formado assim. É aquela história que eu gosto de usar, de Aristóteles, que era o Piper que usa. Não, não foi o Piper não, foi o Batista. Muito bom. O Moller, Moller, ele adapta essa história. É mais ou menos o seguinte, é que você nunca perguntaria ao peixe como é se sentir molhado. Porque ele não sabe que está molhado, ele está molhado e nunca soube o que é estar seco. A cultura é isso. Você está dentro dela, então, isso. E eu uso uma outra figura, além dessa também de peixe, que é de um peixinho. A figura não é minha, eu uso. E a pessoa usou dentro de um outro modelo, que eu nem sei mais qual é. Eu apropriei e apliquei a isso. É um peixinho andando no mar, no oceano, e encontro um peixe mais velho. E pergunta para o peixe mais velho, de uma coisa, onde é que eu encontro o oceano? O peixe mais velho falou, não, aqui não, aqui é um monte de água apenas. Eu procuro o grande oceano e sai da cultura. O grande oceano estando nele. Isso é a cultura. Então, nós estamos tendo uma cultura, uma mentalidade não reformada. Então, nós temos vários reformados de 5, 10, 20 pontos, mas de pontos, não de mentalidade. Isso é uma questão muito pessoal. De repente, muitos falam isso, eu não sei. Essa é a questão que me incomoda há muitos anos e me incomoda também porque eu estou dentro desse marco. De repente, muitos falam isso, eu não sei.